Então vamos ver o que rolou neste primeiro jogo. O Divino Futebol Clube tem muitos desfalques e o técnico Celso Liberato tem trabalho para colocar os 11 em campo. Justamente numa semifinal, ele ganhou vários problemas de graça. Do outro lado, a seleção de fama convidada para a disputa do campeonato vem com força total e quer vaga inédita na final do Campeonato Amador de Alfenas. Com o uniforme em branco e detalhes em azul claro, o time comandado por Vitor Leonardo vem em busca do objetivo e um dos bons lances do primeiro tempo é este. Numa cobrança de falta em que a bola bate na barreira e o goleiro Clebinho pega. E parece que o goleiro do Divino se machuca, mas um problema para Celso Liberato. Aos 35 minutos, ele dá lugar para Luan Rocha. E aos 37, ainda frio, Luan passa por apuros. Cobrança de escanteio aqui da direita. Dinei levanta na área e Carlos Eduardo cabeceia no canto esquerdo de Luan e marca. 1 a 0 seleção de fama. Ainda tem confusão aqui na lateral. Leonardo Tuquinha e Thiago Rafael se desentendem. O jogo fica parado. E retorna com este último lance nesta cobrança de falta por John Daniel, mais à direita do gol de Luan. Na segunda etapa, o Divino começa pressionando em busca do empate. E o jogo será quase todo ele lá pela esquerda. Na primeira investida, Lucas Dourado cruza forte e André Luiz pega. Em seguida, fama tenta equilibrar as ações e por duas vezes vai à área do goleiro Luan Rocha. O arqueiro do Divino aparece nas duas oportunidades e faz defesas. Veja esse lance do Divino. Lucas Dourado faz boa jogada pela esquerda, entra na área e toca para Lucas Couto, que perde a chance do empate. Dourado de novo. Ele arrisca chute forte. A bola passa por cima. Até que aos 20 minutos, Leonardo Tuquinha cobra essa falta na área lá da esquerda. A defesa tenta atirar, mas ela sobra para William Tubão, que não titubeia e manda para o fundo das redes do goleiro André Luiz. O jogo está empatado. Veja de novo. A partir do empate, o futebol fica de lado e os dois times se estranham até fora das quatro linhas. Lá nos bancos de reservas, atrás de um dos gols, confusão. O jogo é paralisado. Os jogadores Matheus Souza, do Divino, e Thiago Rafael, do Selecionado de Fama, são expulsos. Sobra também para o técnico famense Vitor Leonardo. Com a bola rolando, também tem expulsão. Após este lance, Gustavo Rodrigues, do Divino, e Dinei, de Fama, também recebem cartão vermelho e vão embora mais cedo. E o jogo termina empatado em 1 a 1. Agora a decisão por pênaltis. O goleiro Paulo Sérgio Macarrão entrou antes do final da partida para tentar levar o seu time à final do Amador. Eduardo Borba abre as cobranças do Divino e o goleiro Macarrão pega. A bola bate em cima da linha e não entra. O zagueiro Welter cobra para a fama e faz no canto direito. Gabriel Rufino, contra a unidade, coloca no canto direito, 1 a 1. John Daniel manda no centro do gol, 2 a 1 para a fama. Leonardo Tuquinha converte sua cobrança no canto direito, 2 a 2. Richard também faz para a fama, 3 a 2. Lucas Couto, no ângulo direito, converte para o Divino. José Alain é o quarto a cobrar para a seleção de fama e o goleiro Luan defende, sem rebote, tudo empatado. Lucas Dourado cobra para o Divino, Macarrão toca na bola que vai para as redes, Divino na frente. Porém, Jason cobra forte no centro do gol, 4 a 4. Agora, cobranças alternadas e quem perder pode deixar escapar a classificação para a final. William Tubão marcou no tempo normal, mas nas cobranças o goleiro Macarrão pega e deixa a fama na frente. A classificação de fama está nos pés de Carlos Eduardo, mas o goleiro Luan Rocha pega no canto direito, tudo igual. Paulo Sérgio Tucci faz para o Divino. Pedro Otávio também marca no ângulo esquerdo. O zagueiro Bruno cobra para o Divino, mas o goleiro Macarrão pega mais um. Agora, mais uma chance de classificação. Bola com o zagueiro Luiz Gabriel. E ele não desperdiça, marca e garante a classificação de fama para a grande final do Amador. Final nos pênaltis, seleção de fama 6, Divino Futebol Clube 5. Pênalti é complicado, né? Ah, pênalti é... um pouco é emocional também. Ele fala que é talento, mas não é emocional, ele dificulta essas horas. Quem tiver um pouco mais de tranquilidade, é sobressai mesmo nessa hora, não tem jeito. Mais uma vez uma decisão nos pênaltis, que sufoco, hein? Graças a Deus, Deus abençoando a gente como sempre. Agora, um pouco emocionado, porque a gente sai de Campo Gerais para ajudar a seleção de fama. A gente vê todo o empenho deles para poder dar uma estrutura boa para a gente. E chegar aqui, conseguir uma classificação suada como essa. Um desempenho magnífico do goleiro Macarrão. Macarrão, três pênaltis. Bom, três pênaltis. Classificamos a nossa equipe para a final. Jogo difícil, mas fomos merecedor. Mandamos no jogo. O meu goleiro não trabalhou nos dois primeiros tempos, né? E estamos aí, estamos na final. Agora, o segundo jogo da rodada dupla semifinal. Um clássico entre perna longa e alvorada. Vamos lá. O perna longa é o dono dos primeiros minutos de jogo. Neste primeiro lance, Gabriel toca para Matheus Coruja, lá na direita. Ele chuta forte e o goleiro Tonho coloca a linha de fundo. Em seguida, Iago Duarte cobra escanteio aqui da esquerda. A defesa tira, mas a bola sobra para Matheus Coruja, que chuta forte para a defesa de Tonho. Em rápido contra-golpe, o perna longa busca o gol. O goleiro Tonho se precipita ao sair do gol e Denis chutou por cobertura, mas tira de cima da linha. Nesta cobrança de escanteio aqui da esquerda, André Luiz Pipoca acerta um lindo voleio, mas a bola vai para a linha de fundo. De tanto insistir, aos 40 minutos, em bola cruzada para a área, Iago Duarte faz de cabeça o primeiro gol do jogo. 1 a 0 para o perna longa. E o primeiro tempo termina com placar mínimo para o atual campeão. O jovem time comandado por Paulo Donizete Reis, vem com fome para o segundo tempo. Quero empate a todo custo e logo aos 5 minutos consegue. Paulinho Fioravante recebe a bola aqui na esquerda, entra na área e é derrubado. Pênalti. John Santos cobra com tranquilidade e empata a partida para o Alvorada. 1 a 1. O perna longa acorda. Aos 14 minutos, Matheus Coruja inicia a jogada e toca para a área. Num bate e rebate danado, a bola sobra para Iago Duarte, que empurra para o fundo das redes e coloca de novo o perna longa na frente. 2 a 1. Em seguida, Matheus Coruja quase faz, mas chuta por cima. Coruja de novo, agora aqui pela direita, chuta forte e Tônio Spalma. Até que aos 17 minutos, numa jogada de Cleiton pela direita, o cruzamento é certeiro. Paulinho Fioravante está lá e empata a partida para o Alvorada. Veja de novo o gol, que põe fogo na partida. Muita comemoração. O Alvorada tem a chance com Fabrício Teslar, que passa por Samuel e toca fraco. Paulo Roberto defende. Matheus Coruja concentra a maioria das jogadas para si e o perna longa cria as oportunidades, mas o goleiro Tônio está lá. A resposta do Alvorada é em contra-golpes e depois da jogada pela direita, Paulinho Fioravante manda por cima do gol. Até que aos 35 minutos, Lucas Gabriel, o Tubarão, recebe a bola na intermediária, dá um toque à frente e chuta forte no canto direito do goleiro Paulo Roberto, que nada pôde fazer. Explosão de alegria para os meninos e torcida do Alvorada. Veja de novo o gol de Tubarão. 3 a 2 para o Alvorada. Com poucos minutos para o fim do jogo, o perna longa usa de todas as forças para tentar o empate e levar a decisão para os pênaltis. Mas em vão, apita o final e muita comemoração por parte do Alvorada, que vai para a final inédita do Campeonato Amador com o selecionado de fama. O Alvorada é o representante de Alfenas na Copa Regional de Futebol Amador. O que faltou para o time hoje, além do gol, Matheus? Cara, a gente fez uma grande partida, dependendo do resultado adverso. E sabemos que é um jogo muito difícil, na primeira fase a gente levou a melhor e sabemos que hoje era um jogo totalmente diferente. Estivemos duas vezes à frente do placar, infelizmente falhas nossas também, a gente sofreu o gol, não tirando o mérito da equipe do Alvorada. E a gente precisava concentrar um pouquinho mais para não acontecer os gols que a gente tomou desse jeito hoje. Hoje nós perdemos para nós mesmos, três erros, praticamente dois erros na nossa defesa. Infelizmente o time soube aproveitar as oportunidades, fez o gol merecido, timão do Alvorada. Paulinho, um jogo completamente diferente do time do Alvorada. Correu atrás, inclusive com um gol seu, conquistou uma vitória importante, está na final. Primeiramente, agradecer toda a equipe do Alvorada, que se dedicou para a gente estar aqui hoje. Agradecer a Deus também por fazer esse time criar uma união, que antes era duvidoso para todos. E toda a torcida, como vocês viram, contra nós, o tempo todo a gente respondendo em futebol. É agradecer mesmo, e a gente correspondeu no futebol e deu Alvorada. Que vitória, Antônio. Que vitória, o time batalhou muito, saímos atrás de pra cá, mas graças a Deus a gente conseguiu recuperar com a conversa que a gente teve no vestiário, a vontade que a gente teve no segundo tempo. Graças a Deus a gente pôde ser consagrado com três gols. Final? É, final agora, nada ganha, o time de fome é muito bom o time, mas a gente vai entrar na luta, vai entrar batalhando, se Deus quiser sair com o título. Que sufoco, hein, Paulo? Sufoco o tempo inteiro, desde o começo do jogo. Tomamos 1x0, corrimos atrás, empatamos, tomamos 2x1, empatamos, graças a Deus fizemos o terceiro, saímos com essa maravilhosa vitória. Agradeço a Deus em primeiro lugar, os meninos meus que é muito bom de mexer, e agradeço a vocês do esporte, que está sempre ajudando o esporte, dando entrevista para a gente. Obrigado mesmo, de coração, Valdir. Anote aí horário e local da grande final do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Alfenas. Domingo, dia 3 de abril, 9 horas da manhã. Jogam a Associação Atlética Alvorada versus Seleção de Fama no estádio do Alfenense Futebol Clube. Grande jogo, não dá para perder.